Ó, gente, a gente tá quase terminando o programa, mas eu vou falar de novo pra vocês. Uma das coisas que deixou o Papa muito chateado, e você não sei se você viu, foi justamente que esse final de ano, muitas pessoas deram um jeitinho de fugir do isolamento, do lockdown em alguns lugares do mundo, pra fazer festas, pra fazer comemorações, como se de repente a pandemia já tivesse acabado. Eu queria começar esse ano celebrando menos missas de sétimo dia por causa do Covid. Eu queria. Eu quero dizer pra vocês que durante o mês de dezembro, eu praticamente celebrava quase todos os dias, três, quatro missas de pessoas de sétimo dia, e sempre que eu perguntava à família o que aconteceu, foi por causa dessa pandemia, por causa dessa doença horrorosa que é a Covid. Eu passei pela Covid e ainda estou sofrendo ainda, ainda estou sofrendo. Estou com uma sequela no pulmão, que eu estou fazendo um tratamento, só pra dizer pra vocês que não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira como foram feitas as brincadeiras nesse final de ano. Pessoas lotando as praias, pessoas de repente fazendo e insistindo em fazer as suas festas de Réveillon, como se não pudesse passar um ano sem fazer esse momento. Festas que fizeram com que pessoas pudessem ser contaminadas, festas que fizeram com que pessoas que daqui a 15 dias vão estar contaminadas e quem sabe mortas. Nós precisamos tomar cada vez mais uma atitude de respeitar a vida do outro. Quando a gente cuida e toma os cuidados, as precauções, como máscara, como álcool, como distanciamento, eu estou fazendo isso pelo meu irmão. Se eu perguntar pra você agora, você que está me assistindo, se eu perguntar, você conhece alguém que morreu de Covid? Você vai dizer que sim. Se eu perguntar, alguém da sua família morreu de Covid? Você vai dizer que sim. Aqui nesse ano, onde nós estamos aqui, nós estamos aqui. Olha aqui. Vô do Euço, esses dias, passou pela Covid. A mãe da Vanessa passou pela Covid, faleceu. Vô do Euço faleceu. Eu passei pela Covid, todos nós. Eu acabei de receber uma mensagem da irmã Judite, do Colégio Assumpção, que uma das irmãs da província faleceu por causa de Covid. Então, gente, eu queria muito que vocês, que vocês tivessem no coração de vocês, a certeza de que eu preciso amar o meu irmão quando eu cuido da vida dele, quando eu cuido pra que ele não fique doente. Nós ainda não temos vacina. Teremos daqui a pouco. Daqui a pouco nós vamos ter. Se Deus quiser. Nós já temos a vacina aqui do Butantan, já temos a outra vacina da Oxford, já temos todas essas vacinas. Daqui a pouco todos nós vamos ter. Mas até lá, cuide e ame de quem você, de quem tá do seu lado. Por favor. Tá bom? Vamos terminar e vamos cantar. O que que não... Hoje não teve... Não teve... Como chama aqui o negócio? Tic... Não, como chama aqui? É TikTok que a gente faz? Ah, clicou no TikTok? Não. Clicou, tocou. TikTok é aquele... Mas vai dar tudo certo. Mas vai dar tudo certo. Vamos cantar. E olha aqui. Fica com a gente aqui. Tem Dalsides. Olha aí, ó. Escolhas da vida. E tem novidades no programa do Dalsides. E a gente colocar a nossa fé em ação E confiando E pedirmos a Deus Ele ouve e responde E dá tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Sei que a vida não é Só de momentos bons Há tempos difíceis Há tempos difíceis A vida é mesmo assim Mas se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo 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 Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo 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 Vai dar tudo certo